E as unidades do Departamento Estadual de Trânsito, Detran, do Ganha Tempo de Vazia Grande Shopping, aliás, e a vistoria de carga pesada no bairro Distrito Industrial, em Cuiabá, suspendeu o atendimento ao público nesta sexta-feira para procedimentos de segurança coletiva de enfrentamento à Covid-19. Os cidadãos que seriam atendidos hoje vão ser ainda reagendados no decorrer da próxima semana. A equipe da unidade vai entrar em contato pelo número de celular e também e-mail que o cidadão informou para marcar uma nova data. E a previsão é de que as duas unidades voltem a atender na próxima segunda-feira, viu?